Cheio de garrão Começo de manteiro, chama logo a mulherada Pode botar boneco, fazer o que quiser Ele tem moral e você sabe como é Márcio Cunha é o cara que domina a parada Começo de manteiro, chama logo a mulherada Pode botar boneco, fazer o que quiser Ele tem moral e você sabe como é Muita mulher pra namorar, muito cargão pra sair Segunda a segunda, a vida dele é curtir Especialista em bebê, se formou em parria Doutorado em curtição, caraca Muita mulher pra namorar, muito cargão pra sair Segunda a segunda, a vida dele é curtir Especialista em bebê, se formou em parria Doutorado em curtição, caraca Cheio de garrão, pra dar rolé Cheio de gatinha, pegando no seu pé O cara é cheio de garrão, pra dar rolé Cheio de gatinha, pegando no seu pé Márcio Cunha é o cara que domina a parada Começo de manteiro, chama logo a mulherada Pode botar boneco, fazer o que quiser Ele tem moral e você sabe como é Márcio Cunha é o cara que domina a parada Começo de manteiro, chama logo a mulherada Pode botar boneco, fazer o que quiser Ele tem moral e você sabe como é Muita mulher pra namorar, muito cargão pra sair Segunda a segunda, a vida dele é curtir Especialista em bebê, se formou em parria Doutorado em curtição, caraca Muita mulher pra namorar, muito cargão pra sair Muita mulher pra namorar, muito cargão pra sair Segunda a segunda, a vida dele é curtir Especialista em bebê, se formou em parria É doutorado em curtição, caraca Cheio de garrão, pra dar rolé Cheio de gatinha, pegando no seu pé O cara é cheio de garrão, pra dar rolé Cheio de gatinha, pegando no seu pé O cara é cheio de garrão, pra dar rolé Cheio de gatinha, pegando no seu pé O cara é cheio de garrão, pra dar rolé É cheio de gatinha, pegando no seu pé Cheio de gatinha, pegando no seu pé